Oi meus amigos e amigas, hoje eu vou fazer para vocês um sanduíche diferente, é um sanduíche americano eu vou precisar só de presunto, queijo e maionese ó, vou começar assim ó, três fatias agora vou colocar primeiro o queijo o queijo para aí agora o presunto agora coloca assim ó, e esse assim ó ó, tá vendo? ó, aí dá uma amassadinha agora eu bati dois ó agora na frigideira colocar um pouquinho de manteiga assim, deixar derreter bem agora a gente bota aqui aqui pra que dois? um ovo também dá deixa eu economizar tá aí, quem vai fazer vai fazer mais de um, tá certo né? porque fica gostoso vai, dá aí o ovo dá pra fazer uns dois ou mais então? ó ó ó ó ó ó ó Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. E agora eu vou cortar para ver como ficou. O último não cortou. Olha como fica. Com delícia. Pode fazer na sua casa que fica muito gostoso. É frito da manteiga? E se vocês gostaram, deixe o joinha. Beijo da Valência. Até o próximo vídeo. E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí